Que tabuzinho hein pai, e até cem tempo participa essa hein, não tem jeito Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Rebola no cabano, cabano, cabana no cabinho no paca Tá rebolando com a bunda no pau Tá rebola no cabinho no paca Rebola no cabinho no paca Rebola no cabinho no paca Joga pro au Passa, passa, joga na xereca Passa, passa, joga na xereca Passa, passa caralho, porra passa jogando a xereca Passa, passa jogando a xereca Passa, passa jogando a xereca Passa, passa caralho, porra passa jogando a xereca DJWD, ou sacode tasto Pega, pega Vai, 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 vai Siga aí, siga aí Esse é o exemplo do YouTube Isso é pra quem eu não mostra Hoje eu não digo, nem sou profissional Tô diferente, mas Vai, vai Eu vou Sentir você encaixando por trás Foi ao lado, não senti você encaixando por trás Eu vou sentindo, eu vou sentindo você encaixando por trás O centro de revolando, o centro de revolando tá rebolando com a bunda no pau Rebola, rebola, rebola meinem Sou amigo release You know, that on the way Passa, joga na xereca 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 Passa, passa, caralho Pula, passa, trova na janela